Oi, eu sou a Bruna do canal Do Outro Lado do Mundo e hoje a gente tá chique, viu? Tamo aqui hoje no show do Whindersson Nunes e a gente vai dar muita risada com ele hoje e depois eu ainda vou tirar o casquinha e vou entrevistar ele. Por enquanto a gente vai por aqui conversar com a galera que veio assistir esse show. Vamos ver de onde é que vieram, quem é que são? Tô achando que não é só brasileiro que veio curtir o Whindersson Nunes não, né? Você não tem cara de brasileiro não, você é suíço. Eu sou suíço, é verdade. Vieram de onde? A gente veio de Verdun, longe, pegamos 4 horas de trem pra chegar aqui, vai valer a pena pra olhar ele. Uau, 4 horas só pra curtir o Whindersson. E vocês estão aqui desde que horas? Cheguei 5h30, encontrei com ele lá na recepção, tive esse prazer de reencontrá-lo, né? Já vim pro outro show e que ele venha 10 vezes, eu venho as 10 vezes, a não ser que eu não esteja na Suíça. Fã, número 1. São gerações, né? É, sempre vem junto, sempre tá junto. Muito bom, gente! A gente vai fazer uma casa com o seu exército Aurelizu o ícone da Silva Eu encontravam muito naquele negócio que a galera anda Não vê o nome daquele negócio com essa onda? Ônibus, isso Muita gente tem que evoluir Tem que crescer, cara Tem gente que tem raiva de mim, cara Tem muita gente que tem raiva As pessoas com medo Por que que ele tem essas coisas? Por que que ele vive isso? É fitness? Eu também sei, mas ele fica puto Eu também tenho raiva de mim das pessoas Eu precisei lutar pra conseguir as coisas Teve gente que não precisou Teve gente que nasceu Falando fez o que? Nasceu O filho do Luciano Huck nasceu Ele já nasceu mamando no peito da Angélica Já Primeiro tu vai ter que começar a dançar Como é que faz? Um horário desse ninguém não consegue fazer não Ainda estou confuso o horário ainda Uma hora dessa dançar Não dá pra dançar hoje não, Inderson Tá certo, mas não tem problema não Rapaz, como é que tu tá encarando o frio do inverno europeu? Tá tranquilo, né? Saindo dos carros dentro pros hotels Tá bom demais O negócio é na rua Ali do carro pra rua que é o negócio Tem que tá todo embrulhado, todo enrolado, né? Mas eu tô equipado Dessa vez eu não vim como da outra vez não Eu trouxe um monte de negócio Um monte de cobertor, um monte de... Tá dando certo Tá com saudade lá de Bom Jesus do Piauí? Tô Mas tô não é porque eu vim pra cá não Tô porque faz tempo mesmo que eu fui Tô com saudade mesmo Tô doido pra ir ver mãe Vamos lá Cara, filme né? Que tá saindo aí agora Agora talvez Eu não sei a data Mas vai sair Os Passos 2 agora Acho que no meio do ano se eu não me engano Tem o Netflix que tá pra sair agora em abril também, né? O meu show E... E talvez gravar mais filme esse ano aí Vamos ver se vai encaixar Só que não sei Dublador Ator Cantor Tu não sai fazer um CD não? Tentar, né? Se tiver tempo Se o dia tiver as 35 horas A gente fazia um CD Agora... O dia com 24 Nós toda hora de um país pro outro Correndo e dublando E fazendo... Mas eu tenho certeza Que eu tenho certeza que vai ter esse tempo Pra gravar um CD Só esse mês é Europa Noruega Japão Ou Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos E África ainda, viu? E África Ah, e quando as cinco voltarem Abrir eu vou pra África ainda, né? Vamo... Onde tiver gente Nós estamos indo Rapaz, como é que tu aguenta, hein? Gente, né? Eu não aguento não Mas tão me levando Eu vou me arrastando mesmo Na hora do show tem que tá acordado O resto do dia Morre pra lá Dorme, sei lá Apaga Mas na hora do show tem que tá inteiro Pronto, pois olha É meia-noite Vá dormir Meu Deus do céu Boa noite Boa noite Um beijão Um abraço Um abraço, obrigado Tchau 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 Tchau